Muito bem, né? Tanto o Dete quanto o Jorge Luiz. Bola na frente para o Eduardo. Olha aí a chance do Cruzeiro. Um toque, primeiro, bateu, é gol! Golaço de Eduardo! Gol lindo, lindo! Doze minutos e meio. Que beleza o gol que ele fez! Pode ser o gol da virada! Agora o Atlético do Paraná tem dois e o Cruzeiro mete esse belo gol!